Essa cordeola que trago Fala o idioma do pago Pelos palcos e galbões Mas se eu prestei de maneira Traz assim na fandangueira Traduzindo tradições Feito a lua quando sai Luzindo os campos cê vai Encantando os corações Traz no fórum uma vertente Faz do passado o presente Traduzindo tradições Cordiona flor de cordiona Numa vaneira serena Quando te espicho nos braços Refaço a cruz de morena Quando em floreio se assanha Atopetando salões És o rio grande em façanhas Traduzindo tradições Meu canto e minha cordona Entoa o legado dos que vieram Antes de mim Quando canto assim Entrego aos que virão O que aprendi Porque tradição é passar Adiante valores Que carregamos Guardados no coração Traz a história no teclado Nos baixos Perro de gado Harmonia de canções Costumes da alida bruta Cada marca em regula Está traduzindo tradições Onde a cordona estiver Não será lugar qualquer Sem alma e sem devoção Traz a querência e retrata Nossa cultura idolatra Traduzindo tradições Cordona flor de cordona Numa vaneira serena Quando te espicho nos braços Refaço a cruz de morena Quando em floreio se assanha Atopetando salões És o rio grande em façanha Estaduzindo tradições Minha vaneira serena Música 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 Obrigado.